Final de semana vem, já tá tudo combinado As bebida e os amigos, as gatas já tão do lado Estourando o candor, muito risco e muito som As bebida são de graça na na VIP dos patrão Eu vou falar que agora pra quem quiser me ouvir Eu sou MC Bruni, vem pra cá foi pra curtir O som tá muito animado, a galera delirando Com o MC Bruni, seu galão tá ostentando Família DJ Produções Vem pro frevo, vem pro frevo, vem Vem pro frevo, aqui você se casar Vem pro frevo, vem pro frevo, vem No pescoço é só as prata, no bolso as nota de 100 No pescoço é só as prata, no bolso as nota de 100 Final de semana vem, já tá tudo combinado As bebida e os amigos, as gatas já tão do lado Estourando o candor, muito risco e muito som As bebida são de graça na na VIP dos patrão Eu vou falar que agora pra quem quiser me ouvir Eu sou MC Bruni, vem pra cá foi pra curtir O som tá muito animado, a galera delirando Com o MC Bruni, seu galão tá ostentando Vem pro frevo, vem pro frevo, vem Vem pro frevo, aqui você se casar Vem pro frevo, vem No pescoço é só as prata, no bolso as nota de 100 No pescoço é só as prata, no bolso as nota de 100